Bom dia gente, na verdade boa tarde já. O vídeo de hoje vai ser um vídeo diferente do que eu faço aqui no canal. Uma vez eu fiz um vídeo de faxina e vocês adoraram, mas hoje eu estou de folga e eu vou fazer a realidade de você arrumar a casa com uma criança. O meu pitoco está ali, mas ele não para e fazer as coisas dentro de casa com ele é terrível. Então a casa está precisando, como vocês sabem eu sou super sincera, vou mostrar para vocês o resultado real, porque a minha vida é uma correria, então não tem como a casa ficar um brinco o tempo todo. Então tem bastante coisa para fazer e eu vou tentar fazer com bem. Então vamos lá, eu vou mostrando tudo para vocês. Eu vou começar mostrando o antes. Esse é o antes, tá meninas? Até que está um pouco organizado aqui, porque eu lavei a louça já. Eu lavei a louça ontem e tem pouca coisa ali. Agora eu... Oi! Acabou? Tá vendo? Até no vídeo ele já me interrompe. Dá aqui, que a mamãe vai pôr lá. Você vai gravar com a mamãe hoje? Não. Não vai ajudar a mãe não? Não. Enfim, já está me chamando, já não está deixando eu começar o vídeo. Eu vou prender esse cabelo que ninguém faz faxina de cabelo solto, não é meu povo? E é isso, bora. Agora você vai fazer o vídeo com a mamãe? Vai? Decidiu fazer? Então vamos pendurar a roupa no varal? Vamos? Toca aí então. Eu tô com dor de barriga. Tu tá com dor de barriga? É. Ó, eu vou beijar então. Não. Eu vou beijar a barriguinha, eu vou beijar a barriguinha, eu vou beijar essa barriguinha. Não. Eu quero uma bolacha. Você quer uma bolacha? Eu quero uma bolacha. Ah, uma ambulância. É do bar. A ambulância vim te buscar porque você tá com dor de barriga? É. Nossa, e isso aqui no seu joelho? Não sei. É dodói. É dodói? Como você fez? Aqui no chão. No chão? Oh, meu Deus. Você dá a mamãe pra roupa no varal? Então, toca aí. Oiê? Baby! Toca? Vai, a mãe fecha depois. Aêê! Bora! Não. Não, assim? Uh! Gente, eu ia começar agora por a roupa no varal, mas o que que acontece? O que que você tá fazendo? Eu vou no varal. O que que você tá fazendo aí? Eu vou fazendo um xixi. Nossa, você tá mentindo. O que que você tava fazendo? Tá bom, então Já derrubou as coisas, filho? Não é pra derrubar Vem ajudar a mamãe aqui Mamãe vai pôr as coisas aqui Então ajuda Vem, traz pra mamãe Essas assim, pega aí e traz pra mamãe Isso Não é tudo de uma vez Outro Outro Tem mais aí dentro Tem mais aí dentro Peraí que a mamãe já vai pegar Outro Pega o pregador Pega o pote de pregador aí pra mamãe Esse aqui? É Ai, tudo de um Consegue sim, filho Estica o braço Vai, vai Não, isso não Isso não Isso Ó, eu vou pôr no chão Aí você vai dando o pregador pra mamãe Tá bom? Mãe, eu vou dar o chão Olha aqui, ó Isso Obrigada Dá mais um Você tá me ajudando ou tá brincando? Tá brincando Tá brincando? Tá Olha a sacola ali Tem uma sacola ali? Tem, ó Ai, caiu Caiu É da Melissa a sacola É Fala, Melissa Pronto, gente Já pendurei as roupas no baral Até que foi de boa Além dele ficar mexendo nos produtos de limpeza, né O resto foi tranquilo Porque tem vezes que ele fica chorando E se pendurando nas minhas pernas Então ele ficou brincando quietinho Ai, foi ok Então vamos ver o resto Que agora eu vou passar pano no chão Gente, eu nem contei pra vocês, né Ano passado eu fiz um vídeo E eu falava que nesse ano eu ia ter um sofá Mas eu não sabia o que me aguardava Ai, toda descabelada Eu não sabia o que me aguardava Então no final do ano foi tão difícil pra gente Que na verdade se eu tivesse um sofá Provavelmente eu teria vendido Oi Tá bom, mamãe já vai Provavelmente eu teria vendido Então a vizinha tava doando um sofá E perguntou no grupo quem queria E a gente aceitou E é um sofazinho bem simples Mas é um sofazinho que é melhor do que estar no chão Então a gente tá com esse sofá por enquanto Sem pressa Quando a vida melhorar Quando a gente conseguir Se estabilizar nas contas A gente encontra um sofá novo Oi O que você quer? O que você fez? O que você fez? Colocou tudo ali? Vamos ajudar a mãe limpar o chão agora? Então bora Bora Bora, mãe Fala oi gente No vídeo de hoje No vídeo de hoje Fala, se inscreve no canal Gente, eu não sei vocês, mas isso aqui não é um vídeo pra ensinar a pessoa a limpar casa Porque eu não sei limpar casa maravilhosamente Eu faço o que dá, então eu pego o desinfetante que eu compro geralmente assim Ou quando é grande eu jogo também do mesmo jeito Eu pego e jogo pelo chão, aí depois eu pego um pano molhado e passo Aí quando eu sinto que tá meio que grudando, que o produto não é um produto muito bom Eu passo novamente o pano só com água Então é isso, vamos! Então gente, eu tinha falado que eu ia passar pano, mas eu já mudei de ideia Porque as vezes, na maioria das vezes quando eu limpar aqui a sala eu jogo água Mas eu tava com preguiça, eu falei, ah vou passar um pano Mas não vai ficar tão fresquinho e tão gostoso quanto a água Porque tá muito calor Tá bom E como o Bê tá brincando aqui no quintalzinho com água Porque tá muito quente Aí vai ser mais fácil jogar água mesmo, vai ficar mais limpinho, mais fresquinho Então bora jogar água Então gente, já lavei aqui, tá meio úmido Tá super fresquinho, porque no calor faz muita diferença jogar água em casa, eu acho Então enfim, tá aqui super fresquinho, agora eu vou secar E é isso O que o Bê tá fazendo? Tô fazendo papá aqui Você tá fazendo papá? É Tá gostoso? Tá Então tá bom, você tá deixando a mãe de boa hoje? É É? Mais ou menos, né fio? É Tá bom Mãe, tem aqui O que você quer? Tem aqui Você quer que eu vá ficar com você? É Tá, daqui a pouco a mamãe vai, tá bom? Beijo Por favor Hum, o que você tá falando? Eu ia falar de Por favor? É Hum, manda um beijo então Tá Então eu vou, tá bom? Ai, gente, vou ser sincera com vocês Então, gente, vou ser super sincera com vocês Tá bom, helicóptero, filho Depois vocês perguntam, porque eu não gravo com o Bernardo Nossa, porque o Bernardo nunca aparece Porque toda vez que eu falo, ele fala por cima, ele não deixa eu falar Mas então, vou ser super sincera com vocês Porque eu já tô desistindo, já tô querendo largar tudo Eu tava super... Ai, não, amanhã eu vou fazer a faxinança na casa Mas, gente, tá muito calor O problema não é nem o Bernardo É que tá muito quente Então, tipo, tá 32 graus E a sensação térmica é do quê? Dos 37, 38? Então tá muito, muito, muito quente Olha o seu pintinho Quer mostrar seu pintinho? É Olha meu É o que é isso aí? É o pintinho, meu, meu pintinho É o pintinho Eu tô tirando a fralda dele, gente Aí ele tá sem fralda E ele tá todo encantado com o pintinho dele Mas então é isso Se eu fizer mais alguma coisa hoje Eu gravo pra vocês Ui, subaco, depilar Mas então, se eu fizer alguma coisa hoje mais Eu gravo pra vocês Eu tô querendo pegar o quarto dele Porque tá muito bagunçado Tá com roupa na cama E essas coisas, como vocês sabem Ele dorme comigo Mas então Se eu for Se eu for gravar mais alguma coisa pra vocês Eu mostro Eu tô super cansada Trabalho a semana inteira E eu não quero fazer mais faxina, não Mudei de ideia Ai, olha minha unha, gente Como tá grande Como tá bonita Eu tirei já a cutícula ontem Ui Não foca Ai, focou Eu tirei a cutícula ontem Daqui a pouco eu vou pintar ela Porque pintar não move muito os músculos Não dá muito calor Ai, eu vou pintar Mostrar o resultado pra vocês Gente, o Bea acabou de deitar aqui Tirou um cochilinho Na verdade, a gente tava lá embaixo Ele dormiu Então eu subi aqui com ele Pra tirar um cochilinho da tarde também Já pintei minhas unhas Depois eu mostro melhor pra vocês E tem uma coisa que eu sinto muita falta De ser adolescente Criança É de poder dormir a hora que quiser, gente Eu amo tirar um sonho da tarde Então agora eu vou curtir aqui como pitoco E quando eu acordar Eu mostro pra vocês Gente, os planos mudaram real Eu acabei de acordar E a minha irmã está aqui perto Na casa da minha mãe Então faz tempo que eu não beijo meu sobrinho E a minha irmã Então eu tomei banho Coloquei uma roupa aqui Qualquer uma Vou chamar o Uber e vou pra lá Ai eu vou com o Bernardo Eu mostro pra vocês meu sobrinho Que eu acho que eu nunca mostrei ele aqui no canal Ai eu encerro o vlog Então vamos O carro chegou e alguém aqui só quer ir no colo Gente, o dedo de mãe não é fácil Onde a gente está indo? Hein? Onde a gente está indo? Olha lá o Bernardo fazendo graça Oh tia, você gosta desse prinho? Graça Onde a gente está indo?